Salve, salve rapaziada do meu canal, o que que tá falando? Sou eu mesmo, Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala tudo sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, hoje eu vou trazer aí uma polêmica aí sobre a turma do cangaceiro, velho Os caras vão fazer um show, meio que o show não rolou E também uma notícia sobre Thaís Reis, a Vingadora Então rola logo a vinheta e vamos logo ao vídeo A notícia de hoje é sobre a turma do cangaceiro, velho Os caras foram fazer um show em instância ontem em Sergipe E meio que chegou lá, foi furada, velho A produtora prometeu uma coisa e chegou lá, não fez como prometido, velho Então a turma do cangaceiro ficou muito puto da vida, velho Voltou sem nada no bolso, cara Esse cara ficou puto da vida E não rolou show, não rolou nada E também não só a turma do cangaceiro Também assistiu o show do DJ Gabriel do Gorel Que ele deixou também a nota de esclarecimento aí Mas não rolou o show, velho Essa foi a notícia da turma do cangaceiro E a outra notícia de hoje, velho É da Thaís Reis, a Vingadora, ela mesmo Que largou a produtora dela, a ex-produtora A cast Produção E agora está sendo empresário, velho Ela rompeu, ninguém sabe o que rolou Mas eu estou trazendo para vocês em primeira mão Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje, é curtozinho Só para fazer essas duas notícias para vocês E não se esquece de seguir lá no meu Instagram Deixar aquele like Para ajudar o canal E a nós, Emerson Isla, agradece a vocês